Ora viva, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Linha Aberta. É mais uma terça-feira na qual vamos conversar sobre um assunto que interessa, portanto, aos moçambicanos. E vamos falar hoje sobre o primeiro ano de governação de Filipe Jacinto News. Dentro de, sensivelmente, três dias, o Presidente da República vai completar o seu primeiro ano de governação. Se estão recordados, foi a precisamente 15 de janeiro que o Presidente da República foi empoçado. Filipe Jacinto News foi encarregue, nessa altura, de gerir os destinos do país durante este mandato, ou durante o mandato de cinco anos, conforme o estatuído na Constituição da República. E um ano depois, nós nos propomos olhar para as principais realizações do governo de News e também o seu impacto socioeconómico e político. Entre várias coisas, Filipe Jacinto News prometeu formar um governo prático e pragmático e, acima de tudo, orientado por objetivos de redução de custos e também no combate ao despesismo. Portanto, durante os próximos cerca de 90 minutos, vamos procurar esmiuçar aquilo que foi a governação de Filipe Jacinto News durante este primeiro ano. e eu tenho, portanto, em estúdio para ajudar-me a olhar para este aspecto. E o telespectador, em seu tempo também, vai poder interagir e deixar ficar a sua apreciação, até porque o Linha Aberta também dá esta primazia. Eu tenho em estúdio, como dizia, Egídio Vaz, que é académico, é historiador, e que vai ajudar-nos a olhar, portanto, para este primeiro ano de governação de Filipe Jacinto News. Muito boa noite, bem-vindo. Como é que olha para este primeiro ano de governação de Filipe Jacinto News? Boa noite, Hermínio. É tão bom estar aqui, depois de termos estado junto, notas lides. Boa noite, senhores telespectadores. Também é muito bom estar aqui e podermos partilhar alguns instantes de reflexão sobre o primeiro ano da governação do presidente News e do seu governo, por um motivo simples, porque ele ainda tem quatro anos pela frente, o primeiro já acabou, e porque quatro é maior que um, então há muito mais razões aqui de dizer e de ajudar o presidente da República a fazer melhor neste ano e nos anos subsequentes. Pois bem, Filipe Jacinto News prometeu formar um governo prático, pragmático, orientado a objetivos de redução, portanto, de custos e também no combate ao despesismo. Disse aos cidadãos que ele era o empregado, ou seria o empregado do povo. O que é que constatou durante este primeiro ano? Bom, o que constatei é que rigorosamente o presidente News se falhou em todos os pontos. em todas as promessas essenciais. O seu discurso inaugural não correspondeu nem a um ponto ao que foi acontecendo ao longo dos últimos 12 meses, para assim dizer. Ora, as razões nós vamos discutir aqui, os méritos, as questões também iremos discutir, mas ele próprio também no seu último discurso, portanto, a nação disse claramente que não estava satisfeita e, portanto, a nação não estava boa. Portanto, por esses dois motivos, nós podemos dizer claramente que foi um ano para esquecer. Para esquecer, nem o governo conseguiu ser despesista, muito menos ele conseguiu satisfazer a ânsia primordial do povo para o ano 2015, que é trazer-nos finalmente a tranquilidade política. E, como a cereja por cima do bolo, o presidente News se encontra os cofres vazios, totalmente vazios, e teve que gerir uma crise monetária, que é, de resto, uma herança do governo anterior, de que também fez parte, e, portanto, estranhamente, ao que tudo indicava que poderíamos estar já perante alguns avanços no combate à corrupção e na detenção de algumas pessoas claramente identificadas nessas fraudes, o presidente News se também nos frustra ao não lançar mão Há esses perpetradores deste rombo financeiro, desses, digamos assim, os que lançaram a mão a coisa alheia. Apesar de ter dito, portanto, em larga medida que, portanto, tinha pela frente, melhor, alguns desafios que tinha pela frente poderiam implicar novas atitudes coletivas, individuais, não encontra, portanto, estas novas atitudes nesta governação de News neste primeiro ano. Bom, no geral, não. No geral, não. É difícil, por mais bondoso que seja, e eu julgo que sou uma boa pessoa, mas também sou obrigado a falar, a dizer a verdade. E, principalmente, quando estamos aqui a falar e a representar sensibilidades mais amplas do que as nossas próprias convicções ou, eventualmente, os nossos próprios interesses. E, portanto, incumbe-me a responsabilidade daqui, porque estou a falar para um espectro largo. E é justamente essa larga imagem que tenho em mente quando digo claramente que a governação foi má. Não só encontro substância no que ele disse, mas também naquilo que, de facto, eram as principais promessas para o ano 2015. Olha, governar e resolver problemas do povo. Os problemas do povo, o povo queria um problema simples resolvido, pelo menos em 2015, que é o conflito militar. O princípio da legitimidade deste problema é que o governo aceitou discutir e dialogar. E se é dialogar, portanto, o dialogar com a contraparte, isso já nas relações internacionais significa reconhecer que o problema existe. E se não resolveu o problema, é porque chumprou na promessa. Pois bem, deixa-me colher também aqui a posição do Dr. Alberto Ferreira, aqui em saúde. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite por aceder ao nosso convite. Falando deste primeiro ano de governação de Filipe Jacinto Nunes, que avaliação é que faz? Que leitura é que faz? Portanto, aquilo que foram os desafios que se propôs, portanto, o Presidente da República ao ser impulsado, ao assumir os destinos do país, neste primeiro ano, como é que avalia, portanto, o que foi esta governação? Muito boa noite e também saudar os telespetadores e agradecer, igualmente, o convite que me foi formulado. Saúde também, Egídio Vaz. Julgar alguém é coisa sempre muito difícil, é algo que muitas vezes só Deus pode julgar. Mas, neste caso, aos eleitos do povo, o povo tem a obrigação moral e o direito que lhes compete de julgar os seus governantes para, no fim de cinco anos, ou premiá-los ou puni-los por aquilo que fazem. Esta é a primeira obrigação como direito de um cidadão de fazê-lo. Eu posso fazê-lo como um cidadão simples e qualquer cidadão em casa também poderá fazer e que isso também poderá, naturalmente, determinar o seu voto. Filipe Inhossi, como Presidente de Moçambique, foi uma grande novidade, porque estávamos habituados, inicialmente, temos que dizê-lo como as coisas são, que os presidentes de Moçambique, todos, provinham do sul do país. Pela primeira vez, aparece um presidente que é do norte, centro-norte. Os, assim dito, entre aspas, xingondos, pela primeira vez. Esta já foi uma grande novidade. E constitui, naturalmente, também uma novidade o facto de ele não ter participado diretamente na luta de libertação. É preciso ver que todos os presidentes moçambicanos participaram muito diretamente na luta que deu, ulteriormente, a independência de Moçambique. Quando entra Filipe Inhossi, no seu discurso inaugural, inicial, veio com muitas promessas, e que se criou também grandes expectativas, grande entusiasmo, que ele deveria e poderia. E isso foi a marca e deixou-nos com muita esperança, que é a inclusão. Este discurso foi amplamente aplaudido, inclusive pela própria Frelimo. Um ano depois? Um ano depois, temos que ver, depois daquilo que aconteceu, vamos ver. Ainda estou a falar. Para além da inclusão, ele veio ao público que o povo era o seu patrão. Enquanto o seu patrão poderia fazer tudo ao seu alcance, inclusive sacrifícios, para trazer aquilo que é primente, primário, fundamental para o povo moçambicano, que é a paz, por via do diálogo. Quero dizer que ele poderia encontrar-se frente a frente com a oposição política e resolver os problemas através de uma via negocial. Estas promessas... Este frente a frente chegou, inclusive, a acontecer, pelo menos por duas ocasiões práticas. Chegou, chegou. Entretanto, não chegou a corresponder, de alguma forma, aquilo que eram as expectativas gerais, portanto, dos moçambicanos e não só. Então, encontrar-se, nós em filosofia a palavra encontrar-se é como comunicar. Comunicar quer dizer pôr em comum algo que cada um pode encontrar-se, mas não encontrar-se do ponto de vista espiritual. Quando um pensa o seu ser, o seu projeto, os seus objetivos, e se fecha no seu ego, como uma mônada, de um certo filósofo chamado Leibniz, então, não se encontraram. As pessoas podem, fisicamente, estarem juntas, mas sem se encontrar. Isso é o que pretendo dizer agora. Encontrou-se com o presidente de a cama, de a cama encontrou-se com o presidente de Inúcio, mas, na verdade, não se reencontraram estas duas personagens. Quero dizer que não houve real de negociação. Nós poderíamos julgar pelo facto... E depois, é a terceira coisa. A primeira coisa é a inclusão, a segunda coisa é a paz, a terceira coisa era o despesismo. Temos que nos questionar se, durante o ano, houve ou não a solução dos problemas, porque nós estamos aqui, Moçambique, tínhamos 27 ministros, vice-ministros, e, espalhadamente, os diretores adjuntos, que também estão, portanto, a usufruir de alguns privilégios entre carros, casas e tudo isto. Despesismo, ele pretendeu fazer com que o Estado gastasse menos possível, não tanto quanto está a fazer o presidente de Tanzânia, mas que ele pudesse reduzir os ministérios. Na verdade, os ministérios não foram efetivamente reduzidos, foram acumulados um em cima de outro ministério. Mas não que ele não tenha ainda agido amplamente. Eu penso que, sendo o primeiro ano, talvez seja prematuro, possamos fazer um juízo completo. Um ano talvez seja muito pouco, porque temos que pensar em uma coisa, que é importante. Nússi entra na Frelimo, não é da Frelimo. Quer dizer, o sentido de pertença. Shishan não entra como líder da Frelimo. Gebusa entra como líder da Frelimo. E Nússi não entra como líder da Frelimo. Quer dizer que ele, o seu lá estar, porque o convidado, porque promovido por outras pessoas, as outras pessoas esperam, têm interesses, têm objetivos, que ele faça naturalmente. Primeiro, ele deve obedecer os objetivos de quem provavelmente o promoveu para lá estar. Deixa-me questionar a propósito desta. Terá, portanto, esta lógica que está a ser apresentada pelo Dr. Ferreira? Alguma coisa a ver, portanto, com aquela pretensa governação bicéfala que terá, eventualmente, acontecido durante, portanto, a chegada de Filipe Nússi ao poder, quando, portanto, a liderança do partido estava entregue, portanto, ao seu antecessor. Olha, Iminio, aqui nós corremos o risco de ou espalharmos o debate para analisarmos as dinâmicas internas de poder e controle, ou, eventualmente, se dirigirmos na governação do presidente Nússi. Discutir as dinâmicas internas de poder e de gestão de poder dentro do partido de Filipe, provavelmente, podíamos levar a... Podíamos mecer a um outro... Chamaria a isso a um outro... Eu discuto aqui, ao presidente Nússi, na sua completa capacidade de presidente da República investido pelos poderes constitucionais e responsável pela direção do Estado. Ora, qualquer outra análise exógena essa, apesar de importante, mas, iríamos dar aso para um conjunto de paninhos quentes e desculpas. Ok? O presidente Nússi, e eu quero acreditar, que é competente. E é. As suas escolhas, aí sim, ele é responsável por elas. É verdade, sim, que, dentro da Filipe, o que é a Filipe? 50 anos depois, entre aspas, do Partido de Filipe, porque não tem, de facto, 50 anos, até menos, tendo em conta que ela foi formada como partido em 1976, em Maputo. O Partido de Filipe é um partido que, nos últimos 40 anos, criou um sentido de propriedade, um estilo de governação carismática, onde o governo e a Filipe se confundem. Primeiro e segundo, também estamos perante uma transição política de gerações, onde, de facto, emerge aquilo que, em ciência política, falaríamos de, vetopléas, portanto, que são os atores-chave, que têm, em algum momento, decisões, inclusive, influentes sobre a governação e aquilo que a Ferreira chama de pessoas que apoiaram para lá estar. De uma ou de outra maneira, isso tinha que acontecer em qualquer partido, mas a questão, para mim, é a falta, não sobre consenso, mas também a indisciplina dos que o colocaram, entre aspas, lá, que é um termo pejorativo, não gosto de dizer, mas o que apoiaram para lá estar, uma certa indisciplina. Ok? Eu dedico três focos de indisciplina aqui, que torpediaram, em algum momento, a governação de presidência de Mionce. O primeiro foco é aquele, portanto, o foco desbelicista dentro da Ferreira está todo acantonado naquele grupo, portanto, um grupo de reformados militares que, de tempos em tempos, pronunciam discursos belicistas que contrariam com o espírito de reconciliação e inclusão. E eles permanecem impunes e vão passando a sua classe, mesmo reconhecendo a sua grande responsabilidade. O segundo foco de indisciplina é a condição política. Todos eles com vícios do passado, dos últimos anos, e que se acham, de fato, muito mais importantes e superiores que a própria nação e que não se coíbem em trepediar publicamente o discurso do presidente da República esvaziando o mundo. O seu foco de indisciplina encontramos também nos caudilhos de guerra incrustados no Estado que amam não sei de quem e tomam iniciativas que contrariam de novo o discurso do Conselhamento. Ou seja, em algum momento o presidente da República parecia andar sozinho numa perspectiva, numa espécie de um regime de reclusão num prisioneiro de consciência quando, na verdade, tem todos os comandos para poder agir. Ele teve, inclusive, quando mandou ponderar a recolha compulsiva de armas e depois recordou aos militares de que não esperem de uma outra ordem. Ou seja, implicitamente a dizer que eu sou comandante e chefe das Forças de Defesa e de Segurança deste país para parar com isto. Ora, por que isso acontece? Isto acontece justamente porque paira por aqui este sentimento de que ele este ano é para resolver favores de agradecer. É justamente isso com que eu não concordo. Este é o primeiro ano que tinha que ter resultados. O presidente de UFSA está no governo há sensivelmente 15 anos. Conhece os contornos disto. Entra no governo a presidência com a lição toda ela estudada. Portanto, o facto de ele ter se permitido a este tipo de disciplina também é uma outra oportunidade que ele próprio deu a estas pessoas para poderem digamos assim se revelar. Havia aqui alguma expectativa se quisermos usar esta expressão de que houvesse uma maior coragem ou mais coragem para tomar algumas medidas tendentes a mudanças que esses enfim... Bom, eu não julgo que a coragem tinha que existir no próprio presidente da República. Não. A coragem tinha que existir não só dos seus mentores mas de todos aqueles que ajudaram e contribuíram para colocar ali. que é para ouvir e apoiá-lo nas suas iniciativas. Nós já não estamos na era de imposições. Nós não estamos na era do stalinismo branco como aconteceu nos últimos dez anos. Nós não estamos na era do samurismo. Nós estamos na era do diálogo. Nós estamos na era do conhecimento. Nós estamos na era onde as pessoas as decisões devem ser tomadas principalmente as políticas depois de ponderar vários aspectos desde a racionalidade econômica as implicações entre outros. Portanto, nós estamos na era onde os próprios cidadãos estão cada vez mais emancipados e questionam todos os dias sobre os processos governativos e já não estão à espera de grandes comícios para ouvir novidades. Querem participar. E o presidente percebendo isso amplifica ou tenta amplificar os contornos do diálogo e é aí onde os outros estas mesmas pessoas que apoiaram é a quem devia caber maior responsabilidade de ajustar essa nova confusão. Ora, o que nós de opinião pública está a pedir ao presidente Nússio é que ele torne medidas enérgicas contra os seus próprios. Não, é difícil lutar contra o Leviatão. É fácil que estas mesmas pessoas querem possam nos ajustar caso ao contrário é aquilo que eventualmente nós estaremos aqui a antecipar. Poderíamos ter novidades no comitê central porque há esta perspectiva de que só o comitê central é que poderá reorganizar a máquina para ajustá-la a uma nova dinâmica. Mas estas mesmas pessoas que colocaram ou que ajudaram a chegar do presidente Nússio podiam e percebem perfeitamente quais são os desafios. Este governo o presidente Nússio teve uma grande ousadia de devolver a tecnocracia para a sua governação buscando criar um governo mais equilibrado mais ousado e que pudesse ir de encontro aquilo que era a conjuntura do país nessa altura. Sente-te portanto que este governo tecnocrata neste primeiro ano conseguiu dar resposta a algumas questões primeiras vamos falar do setor da educação do setor da saúde do setor dos transportes que constituem alguns dos principais pilares diga-se para esta intervenção. Bom eu não chamaria governo tecnocrata quando nós estamos a falar de um governo tecnocrata uma das grandes características da tecnocracia é o facto da profissionalidade a ausência total da ideologia a pessoa é vista enquanto indivíduo capaz de quer dizer que a competência se sobrepõe em relação a militância partidária teria sido tecnocrata se a dita inclusão também fosse fosse nomeadas algumas pessoas independentemente da sua cor partidária e se ainda prevalece o espírito da militância e da desta entusiasmo militante deixa de ser naturalmente e se sobrepõe o que aparece até agora é a questão da confiança é verdade que alguns ministros são especialistas nas suas áreas mas nem todos são naturalmente especialistas nas suas áreas agora eu acho e penso também que nós agora estamos muito mais focalizados para questões políticas temos que reparar e ver com atenção outros aspectos durante este primeiro ano da governação do presidente que não é só uma questão política que é da paz a resolver e também de poder confrontar-se que dentro da Ferlima existem grupos que procuram cada um ter maior influência possível depois também para até isso veio ao público falou de mediadores mas também isso se podia estender a muitas outras pessoas cada um procura sempre ter influência podemos reparar para a questão econômica que durante este ano foi o pior ano desde dos anos 90 até agora a crise econômica financeira o rombo financeiro moçambicano pela primeira vez nós os moçambicanos nos encontramos a batermos com a parede sem podermos resolver os nossos problemas estamos agora em janeiro já em fevereiro temos que pagar uma outra tranche de dívida que nós temos cuja responsabilidade hoje ninguém foi chamado a ser ouvido como é que esperava que este governo lidasse com essa situação estamos a falar portanto a questão precisamente da hematum a questão da inflação a questão portanto da desvalorização da moeda sobre portanto este governo lidar com essas situações em tempo útil não é assim tão simples e receitas não existem não é muito simples porque a desvalorização de medical tem causas internas tem causas externas internas nós somos responsáveis da má nossa gestão nós hoje somos o país mais endividado do mundo se fizermos uma relação com o nosso produto interno bruto nós ficamos como o país mais endividado e as nossas dívidas não correspondem como ponto de alavancar a nossa economia estão a falar que o porto de Nakala não de Nakala o porto o aeroporto a ponte sobre Catembe a hematum então as nossas dívidas poderiam justificar já partindo da nossa própria constituição de que nós lá escrevemos agricultura é a base do desenvolvimento nós não demos esta prioridade à constituição demos prioridade a Matum pensando que agora como poderia lidar Moçambique depende muito das matérias primas de que exporta depois uma e outra matéria como alumínio mas e estes estes produtos que nós estamos a falar de rea pesada carvão baixaram bastante a sua avaliação valorização quer dizer o preço foram cotadas todas em baixa então a desvalorização desses produtos significava também depois é outro fator que é a valorização do dólar o dólar no mundo está sempre a valorizar-se também porque o petróleo como está a baixar a economia americana se está portanto engordando ou tornando-se muito considerável agora o que poderia fazer presidente na minha ótica pessoal pobre contribuição é que é preciso ver que os patinaires internacionais os doadores alguns dos quais abandonaram o país abandonaram porquê faltou a confiança quer dizer que nós estamos a pedir dinheiro e que essa justificação não é plausível para os outros e abandonaram poderia ser da responsabilidade do nosso governo do nosso estado chamar do ponto de vista jurídico mesmo da justiça social política econômica publicamente perguntar sobre a natureza o destino deste dinheiro em que todos os moçambicanos hoje serão chamados cada um a pagar e que nós não temos esta grande possibilidade de irmos à frente então para ultrapassar isso podia responsabilizar que é para ganhar confiança dos doadores internacionais seria um ponto importante no que diz respeito a desvalorização do dólar este não é tão fácil isso significaria também que nós internamente produzíssemos mais do que consumimos o que acontece é que as nossas exportações baixaram na ordem de 9% e as importações aumentaram em igual número de 8% a 9% quer dizer que nós estamos num déficit quer dizer consumimos mais do que produzimos ou mesmo do que importamos então há este desajuste esta inflação e que os nossos salários só para ver que em 3 meses a moeda não pode estar desvalorizada de 45% quase 50% então este governo poderia também lidar sobre isso ele não pode ter um pau mágico Felipe Pinhoso encontrou o estado vazio quer dizer o estado moçambicano não tem dinheiro ele não vai fazer milagres esta herança de Felipe José Pinhoso encontrar os cofres vazios portanto um metical desvalorizado um dólar super valorizado foi uma herança que diga-se não lhe criou não lhe deu muito espaço se calhar se quiser assim dizer para para grandes manobras bom é possível assumir isso mas era uma oportunidade também para ele trabalhar não trabalhou o espaço o espaço o espaço de manobras para o que ele vai trabalhar ok e para mim eu vou retomar as palavras do professor Freira os contornos desse endividamento são sobejamente conhecidos ok algumas pessoas no governo anterior endividaram-se triplicaram-se os custos para uma coisa que devalia 100 metricais para endividar 300 metricais ficavam com 200 e puseram 100 para uma coisa que devia 1500 pediram 4500 aos chineses e assim sucessivamente como uma coisa então o banco foi endividado e depois ao nível do banco central aí para camarada veja lá se pode fazer um câmbio mais ou menos favorável essa jogada toda esta esta cleptocracia toda acabou descambando nisto e tínhamos que chegar a esse momento ele podia trabalhar ele podia trabalhar lançando má investigação os contornos e tal chamando as pessoas para devolver o dinheiro aos que não pudessem justificar seguramente podiam ter buscadas para corrigir essas pessoas quer dizer as prisões não estão apenas para corrigir os pobres não somos apenas os únicos que devemos ser corrigidos nas cadeias e em mudanças de regime tem havido isto e isso não aconteceu pelo menos não iria resolver a situação econômica mas fortalecia eventualmente a esperança do povo e teria eventualmente o povo do seu lado ora este assunto é inacabado de uma maneira leva 20 anos mas quando chegar o momento os responsáveis pelo endividamento serão levados a barra de tribunal eu tenho a certeza absoluta eu só preciso de viver para testemunhar eles a irem detidos ora o outro elemento que é fundamental é que este governo Hermínio não é de tecnocrata este governo podemos chamar de outro tipo existe algumas pessoas muito respeito que trabalharam mesmo em situações adversas como estas o professor Jorge Ferrão por exemplo é preciso elogiar essas pessoas o professor Jorge Ferrão a doutora Helena Taipo o Celso Correia entre outros são best performance pessoas que tiveram um bom desempenho todos eles abraçam a mesma situação governar é resolver problemas do povo há elementos básicos que deviam que podiam ter sido resolvidos ao longo desses 12 meses e que não foram portanto esse governo também é desachado incompetente dos 23 eventualmente o 8 e que se eventualmente pode justificar o salário que ele sabe nós temos que começar aqui em Polícia da República de lançarmos também a mão a essas pessoas que são as escolhas do nosso empregado número 1 não basta apenas nós delegamos o poder a ele e dizendo a única motivação que levou o presidente e que leva normalmente em política isso em princípio que leva alguém a candidatar na presidência da República não é porque ele tem milhões de planos não é porque ele conta com o povo e conta conosco para lhe dirigirmos e dizermos claramente que olha o seu presidente está fazendo mal aqui e tem mais de 14 incompetentes no seu governo que só apenas sabe fazer sabe gozar dos direitos passear falar a telefone etc etc e fazer inaugurações as pessoas querem serviço e não houve serviço em 2015 visitas de campo conhecer o terreno isto é brincadeira de mau gosto que acaba as pessoas os ministros que não tenham ideia de como fazer as coisas é melhor que fiquem escondidos nos seus gabinetes que ninguém vai nos incomodar lá ok portanto em parte também temos esse problema grave por exemplo o doutor Maliano falhou em todos os seus alvos para 2015 ganhou o prêmio mas ganhou o prêmio por uma revista estranha de banca que só serve para premiar asiáticos e africanos ele prometeu o primeiro fixar a data na função pública para os salários aconteceu exatamente o contrário o ministério resolve onde 2, 3 meses atraso do salário não 3 meses mas recebiam datas irregulares ele prometeu renegociar a dívida de Matou falho a dívida de Matou está aí e em fevereiro as coisas não sabemos como vamos viver ele prometeu resolver melhorar a administração financeira do estado a doutora Ana Jem veio a dias dizer que é uma fonte privilegiada para a corrupção ele prometeu a partir do discurso do presidente da república melhorar e promover um estado menos desprezista é exatamente o contrário mas ganhou o The Bank ok coisas estranhas ele é competente ele é monetarista mas é mau político ok eu podia ir pelas listas dos 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 incompetentes ministros incompetentes mas eu não vou vou parar por aqui por enquanto que é também para olhar para outros elementos outras nuances desta governação principalmente no que está a questão do parlamento eu julgo que outra fonte da fraqueza do presidente neste momento encontra-se no parlamento principalmente na sua bancada maioritária uma bancada retrógrada e parada no tempo e que não quer ajudar a refletir sobre o futuro do país ok no espírito da inclusão existiam várias iniciativas de lei que foram depositadas que muito rapidamente poderiam antecipar a escalada da crise não se conseguiu discutir aquilo tornou-se de facto numa arena onde todos degradiam por tudo e por nada e não há avanço lá ok este também é o outro foco e provavelmente este deve ser o desafio para o próximo ano se o parlamento não repensar sobre o seu papel na base se o parlamento não pensar sobre alguns aspectos que são já consensuais em relação ao futuro do país estou a dizer a questão da descentralização e os seus desdobramentos a questão da organização do Estado a questão da competência do Presidente da República se o parlamento não pensar sobre esses aspectos e trazermos aqui propostas concretas e mais ou menos consensualizadas sobre como vamos viver nos próximos anos dificilmente nós poderemos sair deste engordo deste sequestro político por quê? é porque desta forma como está organizado o Estado e a política em Moçambique é uma forma extremamente excludente em Moçambique temos que ter um consenso temos que ganhar um consenso de cada um que come de acordo com o seu esforço mas em Moçambique há alguns esforços mais do governo os partidos políticos trabalham mas depois quase que o seu esforço é unificado o Presidente da República disse bastante sobre a consolidação da paz no país disse por exemplo em outubro dia 4 o dia da paz na celebração dos 23 anos da assinatura do acordo geral de paz e no seu discurso preferido na Praça da Paz em Maputo falou da questão do reinício do diálogo entre o governo e o Renamo e prometeu que isso ia acontecer dentro de muito pouco tempo portanto e afirmou que o Executivo queria estender esse diálogo a mais moçambicanos sentiu que isto aconteceu desta forma portanto como fez como prometeu portanto o Presidente da República no dia 4 de outubro sim é o seguinte eu penso que Moçambique neste momento não se seja uma escolha muito ajustada talvez possa ser um dos a melhor escolha que nós tivemos e todos nós penso não sei se se pode dizer abertamente os nossos votos também um e outro foram para ali mas é um problema quero dizer que algumas pessoas até agora pensam que o partido é um escudo atrás do qual se pode esconder todas trafalhices e corrupção quero dizer que basta que alguém seja de um partido e depois alguém faz aquilo que quiser por exemplo se o Presidente Guibuza não fosse do partido teria sido chamado naturalmente a barra do tribunal para responder porque isso dói aos bolsos de todos os pobres moçambicanos que ele está bastante bem tranquilo na sua vida e ele pode pagar pode devolver o dinheiro mesmo amanhã tem não é que não tem porque eu tenho que pagar é uma questão que nós nos questionamos todos os dias na rua o partido deve saber que todo moçambicano está a falar isso no bar em casa nas festas nas quintas estão a falar de matum não é segredo e devem reagir e deve chegar o momento e dizer ao povo para esclarecimento porque inclusive aquele povo que nós pensamos que só tem quarta classe e analfabeto já está a perceber essa coisa para as próximas eleições precisa ganhar o povo se não vai perdendo também o seu eleitorado o partido Egídio falou de uma coisa que é muito importante nós temos órgãos inúteis quer dizer que ganham dinheiro do povo moçambicano porque são órgãos do Estado e não estão a produzir exatamente o Parlamento o Parlamento nós temos pessoas que funcionam em base ao qual aquilo que eles chamam de lealdade política quer dizer que se eu sou da Frelimo ou do partido do Renamo eu tenho que dizer sempre sim sim não ajudam os próprios partidos a refletir não ajudam o próprio presidente a refletir por isso por exemplo no fim ou se pode roubar votos ou se pode ganhar porque durante o tempo não trabalhar efetivamente para ganhar como se merece eu vi vivi também isso a ver que partidos reais nas outras partes do mundo votam contra o seu próprio partido e continuam do partido e o facto também de os deputados se fossem eleitos nos seus círculos eleitorais quer dizer que o povo elegesse talvez isso desse maior poder aos próprios deputados porque são eleitos por exemplo lá em Mocuba são eleitos no seu círculo eleitoral e ele vai responder a gente de Mocuba portanto existe órgãos que são bastante fracos também os tribunais são bastante fracos então há esta concentração de poder mas também para além de falarmos sobre a Fralima porque estamos a falar da governação do presidente Nunes a oposição também não tem ajudado muito deve ter portanto o seu papel a própria Arrenamo Este é um aspecto dos partidos da oposição também não estão ajudando nós vamos sair para um curto intervalo voltamos já a seguir e vamos continuar portanto a colher aqui as sensibilidades e as reflexões dos nossos convidados e nesta próxima meia hora sensibilmente vamos abrir também as linhas para que o chamado telespectador possa deixar ficar o seu pensamento a sua reflexão em relação portanto a este primeiro ano de governação de Filipe Jacinto até já e não sei mais um gol recordações momentos épicos momentos marcantes grandes vitórias campeões como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol eram todas equipas bem estruturadas para o futebol tirar o chapéu a gente jogava aqui na baixa saia da baixa era obrigado a fazer o jogo dos palmaninos antigos jogadores paraquedistas árbitros pugilistas médicos o primeiro envolvimento direto foi para como médico da seleção dos jogos olímpicos nos covo 1910 hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas o paraquedismo começa quando eu via militares da força aérea assaltar a dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental uma campeã nasce ou faz-se um talento tem que nascer mas também não basta só nascer tem que se fazer para ser campeão que apoio já que teve nada o processo acabou desaparecendo no tribunal quem era antes e depois do acidente era o ativista do hospital de indenga mas já agora não estou a fazer nada estou sentado o acordo que praticamente enterrou as esperanças das vítimas a não perder no grande plano estes também é disposto. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Linha Aberta e agora colocando também a disponibilidade do estomado telespectador de poder interagir com o nosso painel e deixar ficar, enfim, as suas reflexões, o seu pensamento em relação a este primeiro ano de governação de Filipe Facinto News, nós estamos precisamente esta semana, portanto, já no próximo dia 15 de janeiro o Presidente da República completa um ano depois que foi impulsado e foram várias as promessas que foram deixadas ficar, portanto, para os moçambicanos e as expectativas dispararam algumas aconteceram têm estado a acontecer, outras nem por isso de qualquer das formas são objeto de reflexão vamos ouvir o nosso primeiro telespectador o Sr. Moreira, muito boa noite bem-vindo ao programa Linha Aberta Muito boa noite Hermínio José Boa noite Muito boa noite ao painel de luz que aí se encontra presente hoje vai, tanto o Admir Alberto Ferra também todos os torcedores da série de televisão os que nos escutam do resto do mundo Bom, para não ser bom, a governação do Filipe News no ano transato foi muito negra foi nebulosa para não ter que mencionar os aspectos que já fizeram referência do doutor já é presente porque o que está acontecendo efetivamente nesse país enquanto na comissão enquanto nesse país mandarem três pessoas nesse caso vai ser um problema muito sério para os governantes são mandados nesse país são três pessoas que é o Armando Guibusa o Sr. Alberto de Bando e o Jussano enquanto tiver esse bloqueio tudo o Dio News porque isso não é servir para ninguém que são eles que mandam ele não vai ter uma governação tranquila então não estamos num verdeiro império para fazer uma história assim que quando um leão quando um animal tenta fugir o leão o passegue então tem que fazer mas o povo é controle a cidade para que a educação seja a base para não estarmos a salto do poder então o que está acontecendo efetivamente nesse país é aquela crise que aconteceu na Grécia Antiga em que quando mora o governante Péricles houve uma crise de governação foram eleitas 30 pessoas para poderem dar contato à governação mas faziam faziam fazendo festas e eventos mas faziam a governação então houve crise de governação tanto que apareceu o Platão a fazer a obra pública para dizer que tem que fazer uma coisa para todos há advogados algo para todos mas infelizmente não foi feliz porque isso não está sendo possível então o que está acontecendo nesse país então é lamentável é triste espero que efetivamente nesse país as coisas este ano as coisas é muito mais muito obrigado muito obrigado pela sua contribuição vamos ao encontro do Panguene muito boa noite bem-vindo ao Linha Aberta sim boa noite bem-vindo sim eu ia logo direto ao assunto e vou me centralizar em dois aspectos da governação do novo Timoneiro da Nação os aspectos que eu vou direcionar é a questão político-militar o presidente da república prometeu que ia resolver esse assunto mas até tanto hoje não temos nada resolvido a questão econômica nós queremos saber se não há mecanismo de prender tudo aqueles que tiraram o povo para pagar as dívidas feitas pelo antigo pelo antigo governo esse é o meu ponto de vista muitíssimo obrigado pelo seu contributo e as linhas estão disponíveis portanto para os telespectadores que quiserem participar aqui portanto a olhar-se para as questões econômicas e também para a questão político-militar que foram alguns aspectos que preocuparam portanto esta questão da paz da consolidação da paz efetivamente preocupou e de que maneira portanto os cidadãos e foi uma das grandes promessas portanto desta governação de Filipe Jacinto entretanto ainda não consolidada ainda não não consolidada e provavelmente isso não vai acontecer se não existir a coragem necessária para tomar isto porque encontrar uma paz verdadeira e sólida passa necessariamente por mudarmos alguma coisa na forma como se pensa e como se faz política portanto passa necessariamente por mudarmos aquilo que nós vínhamos fazendo nos últimos 40 anos do ponto de vista de político do ponto de vista de como nós olhamos para o país na sua administração na sua política nas suas relações entre partidos políticos e entre pessoas eu vou pedir que retenha o senhor tem que colocar mais um palestrador boa noite e do galinha você tem a bondade de participar eu penso que os cidadãos devem parar em todas as redes sociais e falar sobre o que é que está muito sério temos estradas construídas pelo governo do passado temos estruturas construídas no passado não assim Hernandes diz assim não é não é mas também a sociedade da república há esse anual argumento não podemos mais voltar às políticas antigas ou vivermos em histórias mas sim ao pagar cada 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 acadêmico no seu pensamento na sua diversa área uma área de educação é um profissionais de área de educação na altura encontrar um licenciado na sua diversa área era difícil mas no ano passado aconteceu isso hoje em dia devemos colocar professores técnicos na sua diversa área na área por exemplo da defesa há grandes profissionais que foram formadas nas suas armadas temos grandes profissionais que foram formadas para as pessoas de engenharia infelizmente perdemos a ligação do senhor Dércio que ligava-nos de Chimoio de Manica qualquer das formas as nossas linhas estão abertas vamos falar com o Gildo que também nos liga de Manica muito boa noite bem-vindo ao programa Linha Aberta boa noite perdão eu fiz aqui uma pequena confusão sei que liga-nos de Gaza qualquer das formas é sempre bem-vindo muito boa noite boa noite a dizer que é lamentável essa governação que teve neste país é bom estarmos na reflexão de que Moçambique é dos moçambicanos não é só dos políticos porque quem sofre no meio de uma governação negra é o povo e o povo está super saturado com esta governação não sabemos daqui para frente o que é que vai acontecer no nosso país porque não há honestidade dos políticos aqui no país era essa minha contribuição muito obrigado muito obrigado pela sua contribuição Gildo aqui a deixar ficar portanto o seu o seu ponto de vista vamos até a cidade da beira vamos falar com o senhor Orlando muito boa noite bem-vindo ao Linha Aberta boa noite boa noite tenha bondade já está a participar eu quero participar aqui neste primeiro eu vou saudar esse panelo muito rico aí hoje para fazer minhas contribuições acho que o presidente Nunes pecou em alguns pontos como estava a dizer o o o tem muitos ministros incompetentes não estamos a ver o que estão a fazer de concreto não estamos a ver então eu gostei que este ano o presidente morando dele é só do seu governo e continuaram com a Helena Taipa que já tinha esforçado o professor Chebrão está de parabéns o doutor o doutor ministro o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor tem um ministro da esquete e não sempre o que está a fazer esse ministro da esquete não estamos a ver nós mesmo o veterano muito obrigado muito obrigado pela sua opinião muito obrigado pela sua contribuição foi portanto a prestação de mais um telespectador penso que temos mais um telespectador que está em linha muito boa noite bem-vindo ao programa Boa noite Boa noite tenha bondade de estar a participar Muito obrigado vou ser muito direto é o seguinte eu estava acompanhando a um telespectador também há tempo atrás que já tinha comentado nós não podemos olhar para as dívidas e pelos fracassos do antigo dos antigos governantes do mandato passado nós podemos muito bem olharmos para ematum como os os oradores aí falavam de ematum ematum foi um projeto e é um projeto que está a valer muito consegue hoje empregar 200 e tal trabalhadores e não só a dívida que foi feita no processo de ematum foi também a dívida em relação com o armamento para a proteção marinha então que haja mais de um caminho de paciência de procurarmos saber mais no fundo acerca de ematum o que é que ematum traz e para benigar receitos do antigo chefe de estado o excelentíssimo Armando Neneguza muito obrigado e muito obrigado pela sua contribuição portanto esta participação de mais um telespectador a deixar ficar portanto o seu ponto de vista vamos falar agora com o Adriano que nos liga aqui da cidade de Maputo muito boa noite bem vindo já está a participar sim senhor jornalista muito boa noite boa noite sim eu vou ser muito breve para não falar tantas palavras que tanta coisa só se fala só se fala nunca justifica nada mas uma coisa é verdade é assim quanto a governança do seu excelente presidente da república a do atual nesse caso que é o Felipe eu acho que está tudo errado eu acho que está tudo errado desde o momento que ele mesmo tomou a posse porque foi uma satochada parece que aquilo que eu tenho que entender foi uma satochada embrulhada entesilhada não foi nada bom tendo em conta e sobretudo aquilo que ele prometera e nunca nada fez daquilo que sempre disse que tinha que fazer vestiu uma pata branca como em forma de uma camisa para dizer que ele estava em prol da paz e ia fazer a paz para os moçambicanos claro já disse ela também que o coração dele sabia todos os moçambicanos mas contudo não sei pela fome da população que nunca acabou está sempre todos eles com toda a fome do mundo a precisar de dinheiro toda hora e ninguém todos nós sabemos quando o povo moçambicano está lá a viver mal de alguma mal puta nós não entendemos onde é que vai isto e ninguém se nos avisa de tantas coisas é frágil é corrupção é aqui mas aqui e quando alguém é camarada não tem nada a ver é só passado é só passado é me interesse um deles que fosse responsabilizado eu acho que este país podia mudar de um aspecto cada um que vai estar lá tem que derrubar se ninguém é responsável ninguém é responsabilizado muito obrigado não vou falar tanto muito obrigado Sr. Adriano agora vamos ao encontro do Sr. Mateus que nos liga de Inhamban boa noite bem vindo linha aberta boa noite boa noite eu quero participar quero parabenizar o painel que está a saber representar a opinião geral que existe em torno da governação em Moçambique da governação e o sentimento popular é mesmo na linha dos comentadores o que noto em Moçambique é que há uma certa confusão entre os dois partidos e como disse o Dr. Gílio o Parlamento acaba sendo um esconderijo que nada produz vamos vendo várias propostas que chegam ao Parlamento são chumbadas mas a parte a contraparte da Felim nunca também apresenta a sua opinião vamos fazer assim parece que você está aí para receber e rejeitar então qual é a opinião qual é a vossa proposta qual é a vossa proposta então nós camaradas sentimos isso que era bom que se desse também alguma opinião nós achamos que deve ser assim depois o presidente Inhú pareceu seja um discurso interessante na tomada de voz falou de inclusão muito entusiasm mas logo a seguir sempre que aparecer a desmentir tudo quer dizer no sentido de reexplicar o conceito e quero reexplicar o meu conceito de inclusão não é bem assim como vocês estão a perceber deixa eu explicar o que é inclusão quer dizer isto banaliza um pouco banaliza um pouco a figura do presidente dizer o que é expectativa depois dizer que atenção não entendam assim deixa eu explicar então é um pouco disso que acho que era importante que houvesse propostas concretas e as pessoas ficarem mais lúcidas sobre em termos para onde vamos e é um pouco disso obrigado e bom debate muito obrigado pela sua contribuição vamos agora ao encontro do senhor António que nos liga também de Maputo muito boa noite bem-vindo já está a participar Olá muito boa noite não sei se ainda temos portanto o senhor António em linha ligava-nos de Maputo e também queria deixar ficar portanto o seu contributo relativamente a este tema que está aqui em conversa portanto o primeiro ano de governação de Filipe News e alguns dos desafios que teve pela frente muito boa noite senhor António bom penso que perdemos portanto esta ligação boa noite pois muito boa noite está a participar deixe ficar portanto a sua reflexão e a sua opinião relativamente portanto ao tema que está em causa boa noite boa noite vou pedir que nos ouça pelo telefone baixe o volume do seu televisor ouça-nos pelo telefone e assim a nossa comunicação vai ficar muito perfeita pois pois bem penso que já estamos em condições pode deixar ficar o seu pensamento muito obrigado a minha contribuição é tão simples de tudo estamos a acompanhá-lo não estamos a acompanhá-lo pode deixar ficar a sua reflexão a minha contribuição é a seguinte nós precisamos da paz também é através da paz que nós alô sim pode prosseguir muito obrigado vamos agora até a cidade boa noite bem-vindo ao programa perdemos esta alegação infelizmente do senhor Paulo de Tete qualquer das formas pode insistir o nosso número de contatos os nossos números de contatos são tíveis no rodapé e vamos quando a linha aberta mesmo tem esta linha aberta para que os todos também possam interagir e possam dizer portanto as suas reflexões dos seus pensamentos em relação aos temas que são que fazem portanto a vida dos moçambicanos no caso concreto portanto este primeiro ano de governação algumas promessas que foram feitas como tem para fazer e Felipe Jacinto de Minuz chegou portanto como empregado do povo e a questão que se coloca este empregado está a servir bem portanto ao seu patrão que é o povo enfim vamos falar com o Joaquim que está aí na Cala Porto muito boa noite bem-vindo ao programa linha aberta sim boa noite bem-vindo deixe ficar portanto a sua opinião sim queria deixar o meu comentário acerca da governação do presidente de Minuz que é lamentável em termos do que estamos a viver dentro da governação do presidente de Minuz acerca pelo menos do disparo do dólar face ao mercado isto nunca tinha acontecido pelo menos então é lamentável a instabilidade a instabilidade com o disparo dos preços isso deixa o povo constrangido isso é demais o povo está a lamentar cada vez mais é doloroso nunca se viveu na terra dos tempos obrigado muito obrigado pela sua contribuição penso que temos mais um telespectador muito boa noite bem-vindo ao linha aberta boa noite tenha bondade sim sim muito obrigado primeiro cumprimentar o painel e agradecer por estarem nos receber é o seguinte se a gente aprende através dos nossos erros a ideia é esta se a gente aprende através dos nossos erros e a governação por exemplo do presidente Sissano foi teve alguns erros e conseguiu manter 20 anos de paz sinceramente preferimos errar da mesma maneira ao invés de mantermos a guerra falando de paz é complicado manter a guerra e falando de paz e pronto nós passamos a vida a discutir como é que isto está a governar como é que é preciso uma boa governação é possível precisamos de paz e se conseguirmos calarmos as armas mantermos a paz nós desenvolvemos os nossos filhos estudaram nós que estamos os painelistas o apresentador durante os 20 anos sinceramente tenho certeza que passamos muito bem não tenho muito para dizer sinceramente é muito triste é muito triste saber que a gente fala de paz e não fazemos absolutamente nada muito obrigado e continuação de um bom trabalho boa noite disse obrigado pela sua contribuição vamos agora até Kiliman vamos falar com o Mário boa noite bem vindo ao programa boa noite em primeiro lugar agradecer pela oportunidade e pelo tempo que estou a dispensar para debater assuntos de extrema importância na minha opinião em primeiro lugar antes de se avaliar o que o novo presidente está a fazer era importante primeiro reivindicar aquilo que o antigo presidente já fez o caso do 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 o caso que ainda não está explicado são milhões e milhões de meticais que foram sa água abaixo e ainda não está nada explicado o caso de projetos que andaram a aceitar um dos projetos o caso da Ponte do Catembro projetos sem fim até o primeiro mandato se calhar do novo presidente mas eram projetos que não têm extrema importância enquanto tem pessoas aqui sem estradas para andar com fome pessoas estão a morrer e eles aqui acharam importante fazerem a Ponte do Catembro este é um dos principais pontos debaterem primeiro o que o antigo presidente fez e primeiro depois tratarem do nosso presente queria aqui também reivindicar aquilo que um dos telespetadores disse que o novo presidente não está a fazer nada é mentira eu por minha parte não acredito isso porque ainda é o primeiro ano do mandato do senhor presidente então ele foi bem claro também na carta aberta que fez para o povo e acho que devia nos dar mais oportunidades porque ao ponto que ele encontrou o país nem sequer Jesus quer dizer do Senhor não haveria de conseguir cumprir aquilo que encontrou e é tudo muito obrigado disse obrigado por este contributo portanto do senhor Mário que ligou-nos que lembra tanto aqui os telespetadores já convergirem portanto em algumas 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 das suas contribuições vamos até ainda continuamos vamos continuar em Maputo vamos agora para as maotas e vamos falar com o senhor Arsénio muito boa noite bem-vindo ao programa boa noite tenha bondade eu queria participar e no menos o que paga muitos países eu sou a minha gente eu disse que temos deputados que ao invés de preocupar com a vida de bom preocupa em defender a bancada e se pode não produz para aquilo que é desejo de novo de bom e isso foi uma coisa que foi alimentado ao longo de tempos e mesmo dentro do próprio partido se você for alfinar de uma forma contrária ao que estão a fazer os dirigentes é conotado com a oposição então as pessoas acabam escondendo-se como partido fazem desfazem mesmo as coisas passarem de qualquer maneira porque querem entender o povo quer sofrer mas o 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 resto disso acontece no município, e a guerra não vai acabar, porque eu vi o senhor apesar disso, primeiro a paz e depois o resto vai se resolver, mas como vai chegar a paz não há condensamento e coisas evidentes de não fazer isso, a sua pessoa vai andar bem, mas não quer resolver, não quer resolver, mas vamos ficar à espera de não sei de quantos anos, vamos resolver, vamos a paz e premer, vamos a viver, mas nunca cedo, nunca cedo, não há condições que entre pressões, cumprir esse mesmo acomodado naquilo que pretende, nós estamos a perder, mas não é incomodado aqueles homens, aqueles generais, um povo que não tiveram acomodado, eles estão a fazer a guerra, o povo não perde nada em acomodado que estão a fazer a guerra, mas não pensam até nisso, então só se freio, só se acomodaram as pessoas aí, também de uma forma como se desperdiça o dinheiro, aqueles que estão ali, se considerassem também os homens aí acomodaram para nós ficarmos em paz, mas as outras, as outras pessoas que estão lá querem comer, não sabem de estar sofrendo, tem que dizer isso, então era uma das minhas opiniões que teria dado, não vamos andar meninos porque o povo vai sempre sofrer, os outros que estavam com medo de dizer que estão tão banidos, e nós estamos aqui no meio nenhum, nem do outro lado, não conseguimos muito. Obrigado. A sua contribuição penso terá ficado essencial desta contribuição e deste comentário deste último telespectador, o último telespectador. Nós gostávamos de acolher mais telespectadores aqui, entretanto vamos ficar com alguns minutos para que os nossos convidados também possam deixar ficar, portanto, a sua apreciação, portanto, a apreciação dos telespectadores. Falou-se aqui, por exemplo, da questão da falta de honestidade na governação, falou-se da situação económica do país, da questão do político militar, a questão do Parlamento que em algum momento tem-se mostrado, portanto, não tão interventivo e tão ativo como, portanto, seria desejado. Que leituras fazer, se quiser, só para começar, a estas intervenções, portanto, dos telespectadores? Sim, podemos falar da herança. Quando os seus pais são pobres, não herda nada. No primeiro ano, você fica pobre igualmente como o teu pai. E para recuperar e ser rico, vai precisar de algum tempo. Mas se os seus pais são ricos, herda casas e os bens patrimoniais. É exatamente isso que está a acontecer. A herança que conhece agora, e é um fato visível este, não herdou absolutamente nada. Herdou um país quase em colisão, mesmo para a guerra. A economia está como está, todos sabem. A vida social está cheia de raptos, essa desonestidade também política e envolvimento também de agentes e forças do Estado nas questões e nos crimes que nós estamos a ver. Portanto, ele, no primeiro ano, talvez tenhamos uma certa capacidade e coragem, nós também que estamos a julgar o Presidente Inus, possamos... Porque nós esperamos muito dele, que no primeiro ano resolva todos os problemas. E é por aí que nós iríamos. Posto isto, devolvido o primeiro ano de mandato, que desafios é que se impõem, ou que se podem impor, portanto, ao Presidente da República e ao seu governo, para este segundo ciclo? O primeiro desafio que o Presidente deve ter é a própria Frelim. Quero dizer, existem muitas pessoas musculadas dentro e associações musculadas, que não são órgãos do Estado, mas têm mais músculos. E isso é um problema para o Estado. Nós temos ouvido declarações de guerra, de violência. Quero dizer que se a Renan e o Giacama se pronunciam em termos de violência da guerra, repetir a mesma coisa não está a enriquecer. Talvez, endereitar... Porque a Frelim, enquanto partido no poder, tem mais responsabilidade do que Giacama, do que a Renan. E agora, que alguém venha ao público e vá na televisão e diga que Giacama disse, agora vamos à guerra, então nós vamos à guerra. Isso não nos leva a nenhum ponto de, quer dizer, para um ser racional, normal. Não pode, portanto, justificar. A primeira coisa que o Presidente Inúcio deve ter é reconquistar a liderança dentro da Frelim. E quando é para fazer calar algumas vozes contrárias à sua vontade, enquanto chefe do Estado, chefe do Estado, comandante em chefe, o primeiro magistrado desta nação, ele deve reconquistar este poder. Porque a Constituição lhe confere todos estes poderes. E não pensar em fazer favores a ninguém. E quando é para conversar com Giacama, ele vá diretamente. Quando não é para conversar com Giacama, não vá diretamente. Ele deve ser ajudado, mas não deixar que as pessoas invadam o poder que lhe foi conferido pelo povo moçambicano. Este é o primeiro desafio. Nos outros anos, porque depois vão julgar Inúcio. Não vão julgar a clima, a associação dos combatentes. Não vão julgar o comitê central. Vão julgar o Presidente Inúcio. Se ele pode ou não pode ser mais um mandato concedido e ser, portanto, avaliado. Porque o povo está a ver. No fim de cinco anos, vai julgar, vai dar o seu voto. O Tribunal maior é o povo. Ou continua ou não continua. Nós não queremos ter um Presidente em Moçambique que tenha um só mandato. Queremos também, como todos os outros Presidentes, dois mandatos à frente. E confiram ainda poderes para que ele possa resolver os problemas. Portanto, eu peço que todos nós, povo moçambicano, cidadãos, inclusive a oposição, ajudem o Presidente. Porque a solução de grandes problemas da sociedade moçambicana é o bem para todos nós. Portanto, eu desaconselho. Pessoalmente, na minha pobre, humilde participação e conselho como cidadão normal, eu digo que algumas vozes que tendem a afirmar a violência, que a Cama é um ser incorrigível, que a Cama é isto, e a Renamo não tem solução, temos que se aviminizar ou destruir ou eliminar, estamos a ir para uma fase de guerra. Só para recordar, nos anos 80, eu ainda já tinha uma certida. Criança, mas já percebi algumas coisas. Se falava muito, vamos pentear como se fossem piolhos os bandidos armados. Os piolhos que estavam nos primeiros cinco anos, aqueles piolhos continuaram, cinco, dez, quinze, vinte. Agora, quando nós pensarmos, vamos destruir esta força, não vamos destruir. Uma guerra de guerrilha é perigosa. Muito obrigado. Egídio, os principais desafios que se abrem, portanto, que se podem perspectivar e se podem colocar, portanto, para este segundo ano de governação? Bom, três, essencialmente. O desafio político e económico, mas também o desafio da disciplina. Começarei pela disciplina. Portanto, algumas pessoas devem começar a ganhar juízo e reconheceria que estão no século XXI com novos atores estatais e não estatais e num contexto que já é impaciente a retiradas e recalcitrantes, a atropelos, a falta de palavras, a falta de seriedade. Estou a falar, sinceramente, dos mercados. Estou a falar da comunidade internacional. Estou a falar, inclusive, do povo, que já não tolera. Então, este discurso caduco deve parar, porque só prejudica as regras próprias. O futuro do Partido Filipe, os partidos políticos no futuro irão ganhar quanto melhores dialogantes forem, quanto melhores serviços prestarem, ou quanto estão a poder prestarem, mesmo na oposição, prestarem à sociedade, quanto poderem dirigir as suas políticas na base da ciência. E não na base de superstição ou na base de armas. Um, o desafio político é exatamente trazer de volta a calminha. E esta calminha passa, sinceramente, por uma cartilha composta em três pontos. Para resolver o conflito político-comunitário, não precisa de muita coisa. Precisa apenas de três. O primeiro é refletir sobre a desmilitarização. O segundo é refletir sobre o papel da Assembleia da República, portanto, na revisão constitucional, que é para acomodar todas as sensibilidades e colocar uma Constituição que seja para todos. O terceiro elemento é, imediatamente, pensar um pouco nas medidas transitórias, que é se descesse aqui, se descesse aqui, enquanto nós vamos cozinhando uma Constituição séria e enquanto nós também vamos pensando numa desmilitação da Rename. Porque, na verdade, aqueles militares provavelmente levam 40% ou 30% do orçamento da Rename. É muito. Porque não são produtivos. Nem podem votar. Porque estão escondidos. Então, para aquelas pessoas também, é necessário que elas estejam integradas na sociedade. Ok? Então, a questão das medidas transitórias é repensar para além do umbigo. Não o meu, porque o meu não tem nada. Mas daqueles que têm e querem abocanhar sempre. É preciso abrir a mão para a paz. Estender a mão à paz significa, sinceramente, criar condições não só de segurança, mas também da partilha do poder. Quando digo partir do poder, não necessariamente nos termos enunciados, mas colocando à mesa oportunidades concretas e sérias. Portanto, para mim, isto já está há muito tempo identificado e alguns consensos foram alcançados. Portanto, em relação ao desafio que, de uma ou outra maneira, nós precisaremos da ajuda internacional, que significa, passa por captar a confiança e trazer aqueles doadores, passa também pelos negócios, da transparência e tal. Vem lá mandar com os outros. Aquele dinheiro que eles trazem, por favor, sirva para o povo e não para resolver e fortalecer os nossos impérios econômicos. Passa, inclusivamente, pelo aumento da produtividade, mas esse também é outro problema. Temos o Ministério da Agricultura Moribu, com um veterano que sabe tudo, mas não faz nada. Passa, igualmente, pela eliminação da corrupção, que provavelmente custa um a dois ou cinco porcento do orçamento já do Estado. E, portanto, passa pela gestão sólida e pelo reforço do Banco Central, que, ao longo dos últimos dez anos, também fez um conjunto de transferências de prisão. Portanto, estes, para mim, são os grandes desafios. E também passa, inevitavelmente, pela remodelação no governo, limpando um conjunto de ou incompetentes ou preguiçosos no Comitê Central. O secretário da Filipe, para permitir um apoio, uma base política imoral, sólida, que fortaleça as posições do presidente Nunes e, obviamente, desmantelando também um pouco a comissão política, que estão lá também alguns calhaus que precisam ser removidos e dados devidos. Aliás, nossa ótica devem ser desmantelados quase todos. Quase. Para fazer isto, quer dizer, esta nova governação, nós estamos em 2016, nós estamos em uma outra época. Olha, o Partido Filipe já está a caminhar seriamente para um partido gerontocrata. Portanto, partido de velhos. Precisamos de alguma dinâmica. Nós temos outras expectativas. Nós já não nos comparamos com o chinelo, como acontecia com alguns políticos, que, ah, não, antes não tinham chinelo, agora têm chinelo. O que senão é esta já? Antes não tinham ponto, agora têm ponto. O problema não é este. Este é ponto de quanto vale? Com este dinheiro, quantas pontas poderiam ter sido construídas? Será que esta ponta é da melhor qualidade do que esta com o mesmo dinheiro? Estes são os elementos para a nova política. Portanto, já não nos compadecemos com aquelas comparações de crianças. Pois bem, estamos a caminhar para a reta final do nosso programa de hoje. Estivemos, portanto, até esta altura a tentar, portanto, olhar para o primeiro ano de governação de Filipe Jacinto Nunes e várias contribuições de telespectadores e também, portanto, as contribuições de chegar aqui do nosso painel. E nós, uma vez mais, agradecemos a presença e o contributo que deixaram ficar para os estimados e os telespectadores e os demais. Queremos aproveitar este momento também para nos despedirmos e marcarmos um novo encontro para daqui a mais uma semana. E, nessa altura, voltamos com mais um tema, seguramente, de interesse nacional. Até lá, desejamos a continuação de uma noite feliz e acompanhe o restante da nossa programação.